Estava eu no Parque Gimli, para não cariocas, isso é um parque que tem gansos e bastante natureza, então imagina um parque assim, um parque. Estava eu com meus amigos, acho que a gente estava em quatro, cinco amigos, e estávamos fazendo delinquência juvenil, talvez tenha um pouco de vodka envolvido na história, mas enfim, delinquência juvenil. E aí, não bebo crianças, e aí para um ônibus, e sai do ônibus, a galera do LARP, a galera do LARP da Quinta da Boa Vista, isso é também uma coisa bem específica da Quinta da Boa Vista carioca, né? A Quinta da Boa Vista também é um parque, um espaço de natureza, assim, e lá tem pessoas que gostam de luta medieval, vocês sabem o que é LARP? LARP é aquela galera que luta com espada, sabe? Espada de espuma, e eles fazem luta medieval, vocês sabem do que eu estou falando, vocês já viram isso, vocês já viram. E o pessoal fica treinando isso na Quinta da Boa Vista. E aí, chega a galera do LARP, aquelas espadas de espuma, e aí, chega aí o líder da gangue do LARP, aponta para um amigo meu, e começa a gritar com ele que ele tinha abusado da irmã dele, era... não, era irmã de outro menino. Começa, tipo, a... tipo, ah, você abusou e agora você vai apanhar. Agora você vai apanhar, né, gente? E aí, o meu amigo tá tipo, não, não, what the fuck, não, 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 não. Aparentemente, deixa eu já esclarecer essa parte, é... tipo, eles tinham ficado, mas aí a... A menina depois falou que... que não queria, enfim... não foi nada muito grave, assim. Mas... essa... mas eu na hora não sabia, né, nem sabia o que tava acontecendo, eu tava tipo, ah... E a galera do LARP tava lá, pressionando, falando que ia... a gente ia apanhar, que ia bater na gente, não sei o que, não sei o que lá... E eu já vi parada pra levar uma pizza da galera do LARP. Eu já vi parada pra levar uma pizza. Aí... Que PVP? Eu ia estar no meio, eu ia estar no meio pra levar uma pizza das espadas de espuma. Só uma espalada de espuma na cabeça. E aí começou a... começou a escutar, a discussão, né, tipo, ah, você abusou da menina, aí o meu amigo, não, 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 não. Eu tava entendendo nada, tá? Por isso que essa história tem uns gaps aí, porque eu estava meio... What? Turns out, depois de muito... Apontação de dedo, que o líder do LARP, ele chega assim e fala pro meu amigo, Eu ia te dar uma surra, mas eu não vou, não. Porque eu sei que você tá falando a verdade. Você só olhou 30% das vezes para a esquerda. Isso é um sinal de verdade. Aí ele foi embora. Aí ele foi embora com a gang do LARP. Por isso que eu falei do metaforando, sabe? Por isso que eu falei do metaforando. Que na época não tinha isso, mas foi metaforado. E aí eu tava tipo... Era ninguém mais, ninguém menos que metaforando antes da fama. E aí depois, assim, depois de... Depois de muito tempo e tal. A gente foi... Eu fiz explicação da história e tal. E a gente foi descobrir, inclusive, que no meio do grupo dos LARPers tinha um gringo. E o gringo tava com um soco inglês. Ou seja, podia ter dado muito ruim nessa história. Podia ter dado muito ruim. Como é que alguém anda com um soco inglês assim, tipo... Isso dá uma cadeia. Isso dá um estrago. Faz um estrago. Olha o perigo. Olha o perigo. Ainda bem que... Ainda bem que ele falou a verdade olhando para a esquerda. 30% das vezes. Apenas. Então isso era um sinal de verdade. Apenas. Apenas. E essa é a minha história envolvendo metaforando. Nunca olhem para a esquerda.